Fala galerinha do canal, tudo certo com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês o pitbull original, o bully original na verdade, né? O American Bully Pocket, o menorzinho deles, e mais atazanado também da vida, hein? E mais encapetado, aí. Aí. Fica. Esse aqui é o gordinho, o American Bully Pocket legítimo, gente, legítimo. Não enroleço, é uma panha toda. Vamos. Tá pegando som. Vamos ver se tem força. Aí, ó. É pesado, cara. Ele é denso. Parece anão, tá ligado? Eu tentaram pegar um anão no colo. É um 80 centímetros de altura, 160 quilos. É denso, né, cara? Ai, meu braço. Ai, meu braço. Puxa. Puxa, gordinho. Puxa, gordinho. Puxa. 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 Forte, hein, meu? Forte. Oi, Eduardo, oi, Eduardo. Ai, Daniela parece que eu estou pulando. Vamos. Vamos, Gordi. Vamos ver se ele busca. Vem, Eduardo. Ele vai correndo que nem carro rebaixado. Já largo. Vem, Gordi. Vem. Vem, Gordi. Vem. Traz aqui. Marquinhos. Volgadinho. Marquinhos. Já ganhei. Pega. 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 É isso aí galerinha, mais um videozinho para vocês aí, espero que tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto, valeu!